Ô garganta viu? Aguenta muito, vai fundo essa garganta do rato aí. Nossa. Não fica sem voz não, velho. Gente, que saudade. O rato fica direto, ele grita o dia inteiro. Ele tem um monte de problema de garganta, de voz, tem que tomar uns bagulho de mel lá e chupar rola, tem que chupar muita rola. Gente, eu não acredito que eu tô gravando e jogando Rainbow Six com vocês, que saudade. Parece que eu tô, sei lá, parece que eu tô um mês fora, tá ligado? Eu tô três dias. Não ia ser tão bom assim, velho. Nossa, que saudade de Rainbow Six, meu Deus do céu. Ô, eu fiquei sabendo que enquanto eu tava viajando, já anunciaram a próxima DLC, confirma? Eles falaram, eles passam, eles mandaram a imagem só. Dois operadores e falaram que cada um vai fazer, mas não teve vídeo nem nada. A câmera, né, e o outro eu nem lembro mais. A mina da defesa vai ter uma camstick, que é tipo uma bolinha câmera que você pode abordar em qualquer lugar. E de ataque, barba negra lá, vai ter um rifle com um shield. É, eu vi a história do rifle com um shield, mas como assim? É tipo um glass com uma proteção? Eu acho que é tipo... Não, não é sniper. É um assault rifle. Ah. E vai ter um shield, acho que é tipo um bagulhão de headshot, tá ligado? Já entendi, já entendi. Ai, gente, vocês estão tirando tanto aqui, gente. Obrigado, hein, brother. Mas eu também não entendi muito bem, não. Tô ouvindo o carrinho, velho. Olha o carrinho ali, ó. Pô, o pleno 2016 tá criando. Pleno 2016 tá criando dano com mata-drone ainda, velho. Com o quê? Os inimigos localizaram uma bomba. Não, o maluco acertou eu pra matar os drones. Ah, não faz, mas não foi pra matar os drones, não, a gente acertou de propósito, meu. Gente, eu vou nessa. Ah, Lipão, vamos jogar no Rainbow aí, Lipão. Velho, eu nem fui de Rainbow Six, meu. Você é o quê? Lipão, agora é só CS player, mano. Lipão, eu tô jogando CS? Eu tô jogando CS, muito. Cara, você enjoou de Rainbow Six, você tá jogando CS. Você tá voltando no tempo também, você tá ficando mais novo, é isso? Eu acho que é, né? Você vai jogar na lan house amanhã, né, Lipão? É, eu vou juntar com os amigos dele e vamos fazer um corujão amanhã. Aqui na minha cidade nem tem lan house mais. Alô, eu também curto, mas de vez em quando eu passo muito louco no corujão. É, eu faço corujão em casa, só com meus amigos no TeamSpeak. Ah, aqui na minha cidade eu vou fazer um... O pessoal fica a noite toda jogando e tal, tem que levar o PC. Mas eu não vou aí, velho. Tem que levar o PC, é isso? Na cidade do Lipão você leva o PC do corujão. Foda-se a lógica. Você vai na lan house e leva o teu PC, tá ligado? Lan house 2.0, filho. Que isso? Nossa, o Axel... Ah não, o cara veio do bombeiro, não acredito. Bombeiro. Bombeiro? Ah. Nossa, eu tô muito batata, mano. Ainda levei um aqui, mas... Nossa, eu tô muito batatão. Eu tô muito batatão. Caralho. Que coisa chique, pra vocês. Caralho, meu mouse acabou o mouse pad. Não consegui puxar a mira nele. Eu fiz um mouse pad maior, mano. Eu fiquei rodando na avenida, maluquia o que é ridícula. Parece que vem de um mouse pad de um youtuber na roca, esse é do Patife, velho. Ele é gigantesco, velho. É enorme. É então. Nossa senhora, o maluco miou muito esse aí. Ó, pulou no bombeiro, caiu no bombeiro, caiu no bombeiro. Caiu no bombeiro, caiu no bombeiro, caiu no bombeiro. Nossa, o maluco mirou de longe da Frost. Ô, ô, Frost. Tira a cara, querido. Vai dar merda isso aí. Juan American, burrico. Ja, 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 boludo. Juan, boludo. Juan American. Americano. Tira a faceta, tira a faceta, tira a faceta. Caramba, o camado? La esquerdita, la esquerdita. Vai levar unha espada na cabeça, na cabeça. Taco, taco. Tequila. Burrito. Guapo. Cojones. Como é que é o nome daquilo? Cojones. Cojones. Guacamole. Dia de los muertos. Pisona Frost, pisona Frost, pisona Frost, pisona Frost, em algum lugar. Donde está la Frost? La armadilha, la Frost. Donde está, la Frost e el tapetito que prende el pezito. Boa. Ó, caiu por aí. Caiu por aí. Vi passinhos. Mata-lo. Mata-lo, Juan. Mata-lo, Juan. Pou, pou, pou. O Driz é muito chato. Andale, andale. Andale, andale. O tempo encerra em 10. Vai com caracha? Tira la carona. Buena, gente. Buena, Juan. Buena, Juan. Jogou demasiado. Jogou. Jogou demasiado. O Driz inventou as palavras. Não, mas demais, em japonês é demasiado, mano. Em japonês? Em japonês é demasiado. Entendi. Ah, entendi. Mira metáter. Aham. Ih, Juan. Pou, jito, no, no. Juan, jito, saliu. Juan, achorado e aparado. Arigo. Arigozinho, o Arigozinho. Ó, ó, ó o Muniz, ó o Muniz indo de recrutinha. Muniz, não faz isso com a gente, Muniz. Boa, garoto. Por um segundo pensamos aqui, né? Precisamos encontrar a bomba. Terro. Terro, terro. Oi, Pedroca. Eu que logo na minha conta do Hearthstone ontem e aviso de me deu 50 packs da expansão nova de graça. Ah, já saiu? Não, vai sair terça-feira. Por que que a Blizzard te deu 50 packs da expansão nova de graça e eu tive que comprar? Por quê? Talvez eu tenha comprado antes do Daniel me dar. Porque ele é ex-funcionário do BRKS do Corporations. Você não é. As coisas aparecem, né? É toda expansão... Então, a Blizzard me deu todas as expansões. As aventuras e tal, e tudo. Mas os packs eu comprei. Mas eu acho que foi vacilo meu. Eu comprei antes do Daniel me dar. Se você já esperado, deve ter... Porque eu tava pensando em comprar. Eu falei, pô... Porque eu recebia do... O negativador foi protegido novamente. Aí eu falei, pô... Dessa vez eu não recebi. Pera, eu vou fazer o que comprar. Eu tava esperando. Aí ontem eu abri a conta, apareceu ali. Você ganhou 50 packs. Caralho, não tem aquilo que merece, né? Lei da vida. Ah, eu vi uma cabecita aqui. Uma cabecita... Pai, não tá, chupai, não tá. Ah, será? Eu vi uma cabecita, mas o muchacho corriu. Corriu, muito rápido. Muito, muito ágil. Foi malo, muito malo. Patife sua lenda. Tá com onde ele é tua madre, filho de puta? Ah, sério que eu errei o drone? Eu sou um idiota mesmo, né? Ó, o maluco meteu um Drizze, é muito guapo. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Ah, lá dentro, lá, galera. Viu só? O pessoal tá lá dentro, lá, segundo o Nalfaxo. Aí tem um plot twist. Pessoal, plot twist. O pessoal tá lá dentro, pessoal. O desativador está seguro agora. Caralho, que medo terrível de botar a cara aqui e levar um... Aí, levei um bocão ali. Toma aí, Patife, não... Não adrenta, não adrenta. Ó, na escadita. Eu vou jogar um carrudo boludo. Na escadita, peguei o da escadita. Tem trap na porta. Tô dentro da... Eu tô indo aí. Ó, o Oxente tá plantando. Ih, cara, o Oxente tá plantando. Onde ele tá plantando? Oxente, plantem não, menino. Plante a carro, plantem. Plantou. Tá no andar de cima, Drizze. Deixa vir, deixa vir que vai tomar o bocão. O maior bocão que ele já tomou. Ih, mas ele pode vir... Ah, não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, marquei, marquei. É um dock, ó. Nossa, o maluco viu o carrinho e entrou em pânico. Ó o Pedro, ó o Pedro jogando. Ó o Pedro, ó o Pedro, gente. Ah, eu ia pegar na faca, ele virou na hora. Tem fone... Tem fonezito. Tem fonezito, buchacho. Tá no piano. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos lá, vou lá, pra direita, pra chief. Na direita. Tá atrás de você, pra chief, pra trás. Aí. Boa, querido. Essa mina batata aqui em mim, rapaz. Ainda bem que você fez a calda, Drizze, vou te falar aqui. Eu tava ansiosinho ali. O idiota nem viu onde tava o desarmador. É burro, é burro. Eu morri pra ele porque eu sou burro também. Tu és mais burrito que ele. Burrito. Burrito é burrito. Ahn... Alguém vai de frost ou não? Não, não. Frost não. Ih, ó lá os caras. Vai se desfazendo da frost, né, mano? Ô, Nofax, mó babaca, né? Tocala, né? Uma sniper. Nofax, Nofax, o trash talker do caralho. Oh, perdão aí. Não, Nofax bobão. Relaxa aí, eu, Shane. Fala bem que Minecraft é ruim. Fala, fala. Nofax, 0 barra 2. Joga Minecraft. E fazendo trash talk. Brincadeira, bicho. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz trash talk. Você filma e fala. Nunca duvidei. Opa, Tio. Tava vendo o vídeo nosso de GTA hoje, hein? Cara, gente. Antigo. Bora? Tô louco pra gravar, velho. Tô louco pra gravar GTA. Tô louco pra gravar GTA. Tá. Tô, mas aí eu lembro daquela nuvem desgraçada. A vontade de morrer mesmo. Gente, decidimos. Morro de saudade do GTA. Aí vem a nuvem na minha cabeça. Sincero, eu tenho pesadelos com a nuvem, sabia? Do GTA. Tô correndo em plano que nem idiota. Vou ficar aqui no corredor e tentar ser outro. Tentar ser outro. Tentar ser outro. Tentar ser outro. Batou e rambalei, botei sal. Ó, cadê o Hulk? Que maior de pergunte. Olha, eu morria com o Fortify aqui. Muniz, Muniz. E esse Hulk aí, querido? Que você não droga pros amigos. Vai levar só pra você mesmo? Droga mais vinte aí, mano. Porra, perca agora pra eu ir pegar. Parece um desfomeado, né? Muniz, porra, Muniz. É o cúmulo lá dessa, hein, Muniz. Caralho. Então, é lá. Na escadista. Oxente. Ouço passos. Ovo. Esperando o Drizzy. Opa. Ovo já na linha quebrando. Não, é o Oxente aqui fazendo um monte de buraco na porrada. Barraca do Beijo. Vem cá. Acho quebrou o bombeiro aqui. O maluco meteu um Barraca do Beijo ali. É, tô aqui na barraquinha dele. Vem cá também, Pati. Barraca do Beijo aqui, ó. Tô de boa. Barraca do Pinto aqui, ó. Barraca do Pinto. Vai, vai. Nossa, que excelente. Sentar no bombeiro, desavizando que eu pego nas costas. Ó, tem em cima do locker e estourar o locker também. Bombeiro. Vou tentar malotar, ver se funciona. Ah, não deu. Já vacilei, já era pra ter derrubado. Já, tá bom. Pelo Deus do céu. Bem, bem. Ah, caralho. Não se esconde, não se esconde, não se esconde, não se esconde. Dá um passinho pra trás, dá um passinho pra trás. Deteste, 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 deteste em cima, deteste em cima, tá. Do bombeiro, eu matei. Beleza, aposta. Peguei. Boa. Não foi a est que eu peguei, não. Peguei o... O cara fora. Peguei a ciste dele. Ai, deixa. Ai. Ah, eu buguei. Eu buguei, viado. Eu buguei, viado. Não faz isso. Fudeu. O que que você fez? Ó, tem em cima de mim, tem em cima de mim. Nossa, do lado do piano pra ti, Fim. Em cima de mim. Eu tô no piano. Mais bugado que não sei o que. Olha isso. Sério, Rainbow Six. Olha isso, mano. Filha da puta. Tô bombeiro, Fim. Alguém põe na minha câmera, alguém que morreu. Ó, entrou dois locker. Tô, tô de olho aqui. Eu tô muito bugado. Eu não tenho o que fazer. Eu tô preso. Ah, mano. Olha aí, olha aí. Olha aí. Tá bugado como? Tenta deitar, não dá. Não vai, não deita na garra. Você tá dentro da parede. Eu tô dentro da parede, ó. Eu sou a Jubileu. Eu sou a Jubileu da X-Men, só que eu soltei o poder de orar. Opa, Netone. Opa, Netone. Tava como? Tava brilhando. Pelo menos eu não vou morrer. Mas eu tenho... Vai sim. Meu tiro pega aqui, ó. Se um cara tentasse estourar aqui, eu teria matado o cara. Eu sei ele me ver. Nem mirando, não. Corre, tenta correr. Ó, eles vão te ver agora. Ó, eles vão te ver. Ih, não te ver. Tô, eu tô gravando esse panetone aqui. O panetone é bonito, né? Eu tô mandando tiro ali. Que ridículo, mano. O mural. Ai, ai. Vamos lá tentar levar uns bocão. Ô, Muniz. Ô, Muniz. Faz isso comigo não, Muniz. Vamos trocar a Ashe aí. A Ashe muito louca. Tem uma... Pô, Muniz. Já compraram a Ashe, ó. Ó o Thermite, Muniz. Ninguém foi de Thermite, Muniz. Ele não vai trocar. Hein, Muniz? Hã? Vamos trocar o Thermite? Então, explode a Ashe muito louca. Vai... Pô, Muniz. Pratatatata. A Denise quer o monopólio dessa marreta. Vai tomar no cu, né, viado? Ô, Muniz é foda, né, mano? Nem comentar. Tomar no cu. Não mata ninguém. Vai pegar meu martelo ainda. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai, vai, vai. Tinha um cara ali na escadinha, mas não dá pra saber se ele veio de cima ou embaixo. Eu debrei ele de... Ih, não debrei, não. Ele veio de cima. É um terceiro andar, né? Como é bomba, eu acho que é terceiro andar, porque no segundo, quando é a bomba é em cima e embaixo. Achei um pé. Siga em frente. Olha para o lado. Se liga no... Lá no último andar. Do cavaco. Dez segundos pra inserção. Lá em cima? Cinco segundos pra inserção. Lá simão. Vou mostrar pra vocês que a Ashe é pica. Que o cara vai se arrepender de ter me trocado. Cuidado com as cabeças, porque senão vai levar um bocão daqueles de mesa. Vai levar aquele bocão muito firmeza. O cara já saiu na porta. Já peguei. Feito. Que isso, Driz? Não, já vou entrar. Ah, caralho. Já entrou, cria da puta. Muito forte, mano. Caralho, Driz já levou. Que cuzão. Ah, não. Nossa, é muito ruim de pegar o Hulk com a Ashe. Meu Deus, foi ruim. Ah, eu deixei. Nossa. Oh, Hulk, filha da puta. Fica nice, né, mano? Puta. Onde esse cara estava que eu não vi, velho? Batatei pra avaliar. Se não tivesse o barbed wire lá, tinha levado. Carrega, querido. Não tô afim de mais uma rodada, não. Siga aí, velho. Olha pro Muniz. Se liga no Muniz. Que o Muniz é o Muniz. Ó, ó o bocão. Ó o bocão. Ó o bocão. Vou tomar o bocão. Nossa. Dois corpilaxes morreram no rabel? Sim. O jogador ativado hoje foi recuperado. Pô, dá pra ter lá no fundão, mano. Liga o Muniz. Caralho, que bela marretada que o Muniz deu, hein, queridos. Só o raspãozinho ali que já levou tudo. E aí, já sabe onde ele tá, velho. Boa, garoto. Tiro no pescoço. Eu tinha deixado com dez de vidas. Era o Hulk, não. O Hulk fui eu que, que estuprei também. Correi o cheiro. Ó. Mentira. Mentira que o maluco levou dois assim fácil. A Forst tá rushando, a Forst tá rushando. Ah, Muniz! Porra, Muniz. Pega o martelão pra não fazer bonito, Muniz. Deixa ele pra quem faz então, querido. O Frost é foda. Isso é burrão, mano. Não dá pra bater de frente com o Frost não, velho. Tem que correr da Frost, tentar surpreender ela, velho. Bater de frente com esse demônio aí, vai fazer o quê? Deixa eu passar um lugar melhor. Lá em cima é foda, velho. Sempre toma uns bocão no rapel ali. Toma no cu. Compra aprovado no seu cartão. Que bom. Que bom. Tá jogando em bolsings e fiz uma compra. Tá da hora. Acho que eu fui assaltado. Você perdeu o ratão quebrando o vidro dele, né? Vai lá. Ele quebrou a janela, mano. Tocou um tênis na janela, gravando o Slipper na live. Mentira. Mentira, sério? Sim, ele postou o vídeo hoje, mano. Ele postou o vídeo hoje. Ele tocou o tênis, quebrou a janela inteira. O síndico deve estar como? De pipi duro. Mano, é muito engraçado. Que ele quebra o bagulho, o vidro tava no ar ainda, caindo no chão, e a mãe dele tava no quarto dele, dando esporrão nele. Tipo, o vidro nem tinha caído no chão ainda. Foi questão de ele tacar o tênis, dois segundos depois, mas ele tava dando esporrão lá nele já. Quebra tudo, viado. Faz a mesa dele lá de vidro, eu não sei o que acontece com aquele vidro não, mano. Nossa. Aquilo ali é o próximo, o próximo alvo do ratão, aquela porra ali. Atirando granada de PM. Bela granada, hein? Fala, ó bicho. Ó a gente aqui. História aqui pra nós, a gente. Ali, moço. Aqui mesmo. Entenda? Ali, moço. Atire. Tá ótimo. O munílio já meteu o buracolo ali, ó. Ótimo. Vem no facho, que tu não vai pegar em casa. Drone pronto. Vai, espera aí, quem é o termite? Ah, mano, mas caralho, mas tudo o meu tá entrando nas paredes dessa porra desse jogo, tio? Eu ganhei um arco no lente, bro. Meu cu. Puta, batata. Agora isso, espera aí, munílio. Ah, não, não é possível, mano. Não é possível isso, velho. Que batata, gente. A Frost tá ali, o... Ó, eu tô com uma câmera lá dentro. Frost tá no vestiário. Frost tá no vestiário. Caralho, velho. Não é que batata, meu Deus do céu. Muniz, muniz, muniz. Chega naquele buraquinho ali, naquele primeiro que você abriu, já chega atirando nos armários. A Frost tá mirada, velho. A Frost tá mirada. Olha a minha câmera, tá onde? Joga uma granada, muniz. Aí, ó. Deixa ela... Ela sai, isso. Ah, jogou errado. Aí, pegou, pegou. Boa, garoto. Tá no chão. Tá no chão na sua esquerda aí. Aí, munizinho, calma aí, velho. Ah, ela tava aqui o tempo todo. Calma, segura. Eu acho que o Hulk tá nessa... Através dessa parede aqui. Nossa, que bocão que eu dei nesse Hulk. Tio do céu. Ah, eu tô... Ô, Drizzi, tem outro cara lá, se pá, hein? Tô vendo... Não, não, ele tá no fundo do bombeiro ali, velho. Eu acho que é. Ah, não, 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 não. Tem dois lá no bom. É, Drizzi, tem um buraco na parede, na sua... Ali, ó. Tá vendo esse buraco? Você vai conseguir pegar dois ali, se não me engano, velho. É, então. Ah, eu peguei o Hulk por ali. Se você... Ah, não, era o Dock, eu chequei. Boa, garoto. Vamos ganhar essa porra, Tim. É meu ser numa copa. Quanto aí, muniz? Homem B, homem B. Homem B. Nossa! Boa, Tim, caralho, Rodrigo. Caralho. Nossa, hoje eu tô... Nossa, eu tô muito batata, mas tudo bem. É a primeira depois de um mês. Surpreise, motherfucker. Caralho, o maluco tava mirado. Se eu conseguir tirar ele, ele vai tomar no seu cu. Moçê, o cu. Ganhamos. Voltar com vitória é sempre bom, né? Só vem mesmo o Batatano ganhando. É nóis. E o Nofax, né? O Nofax aí, galera. Agradece o Nofax aí, que a participação dele nessa partida foi muito... O Nofax nunca decepciona, né? Ele sempre é uma vergonha. Ele sempre é uma vergonha. Bah, o Sin. Ele sempre é uma vergonha. E via hook tools sim.